Você já se perguntou como é feita a edição de largados e pelados? Você acha estranho em algumas edições os participantes comerem apenas uma vez? Você acha também que a sobrevivência muitas vezes fica em segundo plano? Se você gosta desse tipo de vídeo, peço para você deixar o seu like, é muito importante o like e também comentar aqui embaixo. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, que é o canal que tem mais variedade sobre largados e pelados e aqui no canal Sobreviver. Beleza? Então fica aí. Eu recebo vários e vários comentários nos vídeos aqui do canal com a indignação dos espectadores de largados e pelados. Alguns dizem que se sairiam melhor do que os participantes e outros também ficam indignados com a atitude de alguns participantes dentro do programa. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo explicando para vocês sobre um pouquinho sobre a edição de largados e pelados. Porque vários participantes de largados e pelados reclamam, reclamam muito sobre a edição dos seus respectivos programas. Eles dizem que a sua imagem foi completamente destruída pela equipe de produção. Dentre eles eu destaco a Alana Berthold, acho que é assim que se pronuncia. A Alana teve sua imagem completamente destruída em Largados e Pelados, a tribo 1, acho que no ano de 2015, se não me falha a memória, após brigar com o Shane e também com a Dani Julian. E lá no site largadosempelados.com, existem algumas entrevistas que ele fez com os participantes. E nas entrevistas, eu vou abrir uma aspa aqui para o entrevistador. Ele perguntou para a Alana o seguinte, abre aspas, eu não sei a forma como que foi editado o programa Largados e Pelados a tribo, mas nas brigas que teve com o Shane e com a Dani Julian, você foi colocada como uma pessoa insensível ou até mesmo vilã. Você se considera assim? Você acha que a edição contribuiu para formar uma imagem que não é real? Gente, olha o que a própria Alana falou. Se você não lembra a Alana, a foto dela não está passando aí agora. Ela respondeu o seguinte para o apresentador. Abiascas para a Alana. Tem que ter um vilão em todas as histórias. Por isso, era conveniente fazer das discussões entre eu e o Shane um foco. Tivemos um desentendimento e chegamos à nossa própria solução e seguimos em frente. E fomos bem depois disso. Continuamos a trabalhar junto. No programa, parece que estávamos brigando a semana. E isso simplesmente não era o caso. Tanto quanto com a Dani e a Juliana. É claro, nós meninas tivemos uma conversa sobre seus comportamentos e houve alguns momentos maliciosos que vieram à tona. Lamento dizer essas coisas agora. Mas sobre estresse, e no momento, às vezes o seu julgamento é afetado. Quem nunca desabafou sobre um membro da família ou colega de trabalho? Tenho certeza que ninguém é inocente. Mas eu não me sinto mal sobre essas coisas que todos nós dissemos em reação de alguns de seus comportamentos. Apenas alguns desses momentos não refletem as minhas ações e os meus companheiros da tribo em sua totalidade. Seria todo pensar assim. Então esse foi o relato da Alana Bertil. Eu também peguei o trecho da entrevista que ele fez também com a Tawny. É a Tawny que também participou de uma largada de peladas da tribo. E olha só o que ele perguntou para ela. Abre aspas para o entrevistador. Tawny, eu percebi que 30 minutos do programa foram dedicados ao tempo que Júlio e você sobreviveram durante 5 dias. E que apenas os 12 minutos restantes resumiram os 16 dias. Eu não gostei disso. Além disso, você comeu apenas aquilo que foi mostrado? Você ficou satisfeita com uma edição? Veja você mesmo o que a própria Tawny falou. Se você não lembra da Tawny, vai estar passando fotos aí enquanto eu leio o que ela disse. A Tawny respondeu, abre aspas para ela. Eu estou completamente de acordo com você. Ficou muito em foco a condição de Júlio e a sua saída. A edição tirou muito da sobrevivente real que fui eu. Eu peguei um peixe com minhas próprias mãos. Eu cacei e matei duas cobras cascavéis diferentes e filmei com minha câmera pessoal. Eu peguei milhões de peixinhos e comi fritos. Dia 9 foi o meu 28º aniversário. Eu fiz para mim um lagarto assado. Mas o mais importante ainda. O desafio inteiro foi dedicado a alguém muito próximo de mim que se suicidou em minha casa apenas duas semanas antes de nós e Marcos. Eu finalmente tive a capacidade de enfrentar e aceitar o que aconteceu com o Greg. E que ele não estaria lá para mim quando eu chegasse em casa. Eu falei sobre o suicídio dele. E de veteranos de guerra, nenhuma palavra que eu disse foi mostrada. Por isso eu fiquei desapontado com a edição. Pois foi uma subestimação grosseira dos fatos ocorrendo. Como você pode ver, muitos participantes têm aí a sua insatisfação com o que realmente aconteceu. O programa optou por esconder várias coisas de nós que somos despertadores largados no relatório. E por fim, tem mais um relato aí do participante Jason. Jason ficou completamente desapontado com a edição do programa que ele participou. Em toda entrevista que ele deu ali no site Largados e Pelados, outro com ele, afirmou isso. Ele foi um dos primeiros a conceder entrevista para o site Largados e Pelados com ele. Se você não conhece, o site vai estar aqui na descrição. Agora eu quero que vocês reflitam comigo na frase que ele mesmo falou. A viagem do paro dele. Eles querem drama, choro e grosseria. Eles não gostam de mostrar as pessoas que realmente sobrevivendo e fazendo isso bem. Antes dos fatos acontecerem, ele já tem uma história em mente para editar. Eles querem ver macacos dançarem no drama. Não as pessoas sobrevivendo e se divertindo. Bom galera, esse vídeo eu trouxe falando sobre Largados e Pelados, mas a reflexão que eu quero falar para vocês. Hoje em dia a mídia, a grande mídia, ela está preocupada em fazer a lavagem cerebral e nós que somos consultores de conflitos, seja aqui no YouTube ou nas nossas televisões. Nós estamos vivendo em uma era em que os valores estão se invertendo. E grande parte disso vem dos governantes que governavam o nosso país de forma estrutura e também da grande mídia que nos empurravam com ela abaixo as coisas, as narrativas que eles queriam nos submeter. Basta só jogar uma Copa do Mundo ou um campeonato brasileiro super fervendo e a maioria dos brasileiros começa a esquecer realmente do que é importante para nós brasileiros. Nisso a gente vê o nosso governo, eu sou o Bolsonaro, eu roubei o Bolsonaro e eu vejo ele trabalhando de uma forma exemplar, diferente da forma que era trabalhada anteriormente e a mídia se distorcendo com as suas edições, com as suas manipulações. Cabe a mim, cabe a você procurar saber a verdade, está certo que largados e felados é um entretenimento, mas eu já fui xingado muitas vezes aqui neste canal com falar que largados e felados as pessoas não concordaram com isso, mas mesmo assim eu peço a Deus que as nossas mentes venham se abrindo para que as pessoas possam entender mais e se preocupar menos com o futebol, com o futebol e com o futebol. E nos últimos tempos vamos nos preocupar mais com o nosso país, o nosso país é a nossa pátria. Então se você gostou desse vídeo galera, não sei que o final é meio cabuloso, mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos, muito importante, seu compartilhamento e aqui a gente vai falar muito sobre largados e felados. Eu peço para você assistir ao último vídeo aqui do canal, se você ainda não assistiu, está muito legal, gente, eu me perdi de verdade, de verdade mesmo, não foi encenação, eu fui para um lugar, me interdi e na hora de voltar eu não encontrei o caminho certo de voltar, quando eu fui dar por menos eu estava de outro lugar. Mas eu não vou desanimar, continua aí com a gente, fica com Deus, abraço, até o próximo vídeo.